Bom dia, webespectadores! Mais uma vez nós estamos aqui fazendo transmissão ao vivo aqui na praça. Hoje a gente está tendo bastante evento, a praça está bem movimentada e nós estamos aqui com o pessoal do CAID, que eu vou pedir para o nosso cinegrafista dar uma filmada aqui nessa galera toda aqui do CAID. Pessoal, Libros, que língua é essa? É isso que nós, eu com vocês, webespectadores, vamos estar descobrindo aqui juntamente com quem? Com quem? Com a Kathleen e com a Bianca. A Kathleen, ela vai estar traduzindo tudo que a Bianca vai estar fazendo, né? Ela vai estar conversando com a gente. Olha só para você ver, além da TV Itajubá, se é uma TV que pega no seu celular, é uma TV que também a gente vai ter com exclusividade aqui, uma transmissão ao vivo do quê? Em Libras. Ó, Bianca, eu vou perguntar para você, vou direcionar a pergunta para você. O que está sendo esse evento aqui hoje? Então, o meu nome é Bianca, eu queria falar sobre esse evento, por quê? Ele é muito importante para mostrar para a sociedade sobre a lei de Libras. O que é Libras, né? Os surdos, eles usam sinais para se comunicar, é a nossa língua, nós precisamos de acessibilidade em todos os locais, precisamos que os ouvintes conheçam a Libras, conheçam como que é a vida dos surdos. E hoje também nós estamos vendendo bolos e doces para ajudar a instituição do CAID. Então, vamos aproveitar esse momento para mostrar tudo isso para vocês. Certo. Ô, Bianca, explica para a gente como que é a questão das aulas que são fornecidas lá no CAID. Então, bom, a Kathleen, né, que é a intérprete, ela também é professora junto comigo. Então, às vezes, né, dependendo do trabalho, a gente faz o quê? A gente está ensinando o básico da Libras, para quem quer conhecer a Libras. Por exemplo, nós temos o alfabeto, né, grupos sobre famílias, sobre animais, um pouco sobre vários temas. Tem alguns professores que são alunos e que também têm alunos surdos e, às vezes, não sabem como lidar com aquele aluno. Então, eles estão aprendendo para se comunicar com o seu aluno também. Certo. E o curso que é fornecido lá no CAID, ele gera algum certificado? Sim, tem sim. Depois que o curso terminar, né, nós vamos fazer uma avaliação dos nossos alunos, como que está a questão da Libras e depois eles receberão o certificado. Anuncie aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais! 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 TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E assim que estiver tudo prontinho, nós vamos divulgar na cidade. Eu também trabalho na Secretaria, na Superintendência de Ensino, também sou instrutora, professor. Então, qualquer instituição que quiser pode fazer esse contato também. Porque às vezes as escolas precisam também da acessibilidade em Libras. E também, eu sou professora de crianças surdas, professora de Libras. Às vezes o surdo não sabe Libras, ele precisa conhecer a língua, porque é uma língua própria dele, é natural dele. A Libras ajuda o surdo a desenvolver, a crescer melhor, a questão do cérebro funcionar melhor, porque é uma língua própria dele. Então, a gente vai mostrar também agora o que vocês estão oferecendo para o pessoal que vir aqui no centro de Itajubá para poder colaborar com vocês, que vocês estão arrecadando fundos para o CAID, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, é muito importante. Por que aconteceu? O CAID teve um problema, ele foi assaltado, levou o data show, levou computadores. Mas, graças a Deus, os alunos do curso de Libras têm se esforçado, têm ajudado, têm emprestado os materiais. Então, o nosso trabalho em sala de aula tem sido muito bom com a Libras. Então, nós estamos aqui aproveitando esse momento agora. Certo, então, vocês, os webespectadores, estão convidados a vir aqui no centro de Itajubá para estar adquirindo os produtos que o pessoal do CAID estão aqui vendendo. Vamos lá mostrar ali a tenda deles? Vamos mostrar? Vamos mostrar a tenda? O que vocês estão vendendo? Nossa, gente! Só tem gostosura aqui. Só tem gostosura, gente! Que delícia! Prazeras feitas hoje pelo pessoal e doado com muito carinho para ajudar o CAID. Agora nós estamos com a... Patrícia! Patrícia, fala um pouquinho. Você é aluna lá do CAID? Sou aluna. Eu sou aluna e sou uma professora que tem uma criança, né, surda. E eu entrei até para isso, para poder fazer essa comunicação com ela. Eu já gostava da Libras há muito tempo, já fiz outros cursos, mas esse realmente tem um diferencial. Além de nós termos professores surdos, que é um diferencial também, e estou amando. E a gente está fazendo tudo com muita dedicação para ajudar também o CAID, que nos ajuda, dando esse acesso a essa aula, né, que é muito gostosa. É isso aí. E deixa eu te perguntar, vocês vão estar vendendo aqui até que horas? É só hoje? Como que é? Ou vocês vão estar promovendo outros eventos? Vocês vão estar vendendo também mais gostosuras? Esse é o nosso primeiro evento. Acredito que tenham outros, né, hoje a gente vai ficar até as 15 horas, então chama todo mundo que ainda dá tempo para vir trazer um lanchinho, uma sobremesa para depois o almoço. E esperamos que seja o primeiro de muitos, né, divulgar Libras, ajudar o CAID, é uma missão agora que todos nós estamos imbuídos disso. Então, vocês podem contar com a TV Itajubá sempre que vocês precisarem de alguma divulgação, pode contar conosco, que a gente vai estar sempre promovendo. Todos os eventos, assim, em prol do outro, a gente tem buscado divulgar, né, porque tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo que a gente procura sempre mostrar o melhor, né, daqui de Itajubá e da região. E é isso aí, webespectadores, vocês podem estar vindo aqui até as 3 horas da tarde para levar aí uma gostosura dessa e ajudar o CAID. Diretamente aqui do centro de Itajubá, Aline Cristina, para o TV Itajubá News. Tchau. 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 Tchau.